Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje, como vocês viram aqui embaixo, é o diário da obra e sim, bora lá. Vocês gostaram do outro vídeo? Eu achei super mais fácil eu postar o vídeo e ir na Rana, até porque faz muito tempo, então tipo eu não lembro de cada detalhe. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado, então não esquece de deixar aquele joinha e bora lá assistir esse vídeo. Olha a manga, tem jogo. Marlon, dê um pulo pra dentro do buraco. Tchau, Marlon. Mamãe vai embora. Você disse que ele vai ficar aí, que ela não vai curar não. Mamãe vai se embora. Marlon. Marlon. Ô mamãe. Vai ficar aí, não vai sair mais não. Olha, foi tanto barro. E olha o buraco. E tequeteia. O que é o tijolo? É uma quantidade grande, né? Meio mileiro. É... 500 tijolos. E esse daqui é o da fossa. Uou. Aquele laje de fossa. Tem o buraco, como já tá fundo. Falta 30 centímetros pra 2 metros. Tanto barro. Terminou, graças a Deus. Amanhã já vai começar a fazer. Meu Deus. Olha a fundura. Bom, meninas. Então... Como vocês podem ver aí... A maioria dos vídeos vai estar tudo como o seu áudio original. Porque eu amo a narração da minha mãe. Todos esses vídeos que eu tô mostrando aqui nesse... Nesse vídeo, né? Da obra. Todos esses vídeozinhos pequenininhos foi minha mãe que enviou via WhatsApp. Entendeu? E daí eu tô repostando aqui com vocês. Então é muito engraçado os vídeos que minha mãe me manda. Tá levantando. Enquanto aí na boa, o Noel, todo mundo se lascando. Agora como é que eu vou carregar massa pra Larissa amanhã? Vou carregar massa. Vou ajudar. Olha o tijolo pra botar pra dentro. A fossa do Pernambuco é assim. Eu vi no Rio Grande do Sul. É bem estreitinho as manilhas. E aqui não. Fala um buraco bem grande. Levanta com o tijolo. E coloca uma laje. Não fala o piso. O piso fica na terra. Deixa umas brechas assim, ó. No outro lugar é diferente. Aí, levanta com o tijolo. Depois bota as nevôs e bota a laje. Quem diz que ela não pega no pesado? Espalha no barro. No beco. Pra fazer a calçada. Quem quer conquistar alguma coisa, não importa a idade. Trabalha, luta e vence. Deus ajuda aqueles que trabalham, que se acordam cedo. Não quem fica dormindo até tarde. Eita, que é barro pra espalhar. Agora que começou. E aí, Amanda? É mola? É duro? É vencendo que consegue. Larissa tá ali trabalhando. Primeiro dia, Amanda, 16 anos. É um orgulho. Revolvou essa casa todinha. Foi um piso. Foi no piso da dispensa. Aqui é a família unida. Não é fácil construir uma casa. Quatro anos. Parou. Continua. Para. Continua. Mas Deus gosta assim, gente. Que tem garra pra trabalhar. Não é só pagar, não. É meter a mão e fazer também alguma coisa. Coloquei. Eita mão de Amanda. Vai criar cala. Coloquei. Tô com o maior orgulho de mim mesmo. Coloquei o vasculhante da dispensa. Eu vou confessar a vocês que não foi fácil nesse dia. Era muito barro. Eu revisei com a minha mãe, mas eu não aguentei. A minha mão ficou cheia de calo. Mas a gente conseguiu abaixar bastante. Eu não mostrei o resultado final, né? Como é que ficou. Porque terminou eu esquecendo. Eu não gravei. Mas... É isso, gente. É mão na massa mesmo. Pega no pesado. Todo mundo me ajuda. Da minha mãe, como você viu. Minha prima também tá me ajudando. Então, todo mundo ajuda, né? Meus irmãos. Todo mundo coloca a mão na massa pra finalizar essa obra, né? E eu espero que vocês estejam gostando, tá bom? Tá vendo? Pra bater a mecha da sala, dos quartos. Pra fazer o piso. Pra depois botar a cerâmica. Ô, Glória. E feia a placa da fossa já. Manoel e Larissa. A placa, a fossa já tá pronta. Ainda tem que comprar outra vara de cano. 90 reais. Tem lugar que é 110, 120. Aí já tem a placa da fossa. Bom, meus amores. Então, o vídeo foi esse. E se vocês quiserem mais diário da obra, fique ligado aqui no canal. Porque vai ter várias outras. E a gente tá chegando a parte mais gostosa. Que é decoração. Vai demorar um pouquinho? Vai. Mas... Fiquem por aqui. Vocês vão acompanhar tudo. Me sigam nas redes sociais, tá bom? Se inscreve aqui embaixo no meu canal. Se você é novo ou nova aqui no canal. Deixa bastante like. Super beijão. Bye, bye. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.